E olha, a Fundação Procon vai realizar uma série de palestras pelo Estado sobre dívidas. A primeira delas será em Rio Preto e a repórter Melissa Alcântara tem as informações pra gente. A palestra acontece no dia 26, das 9 da manhã ao meio-dia. Alexandre Cavalheiro, ele que é o coordenador regional do Procon, quem pode participar e o que a pessoa deve fazer? Todo cidadão pode participar do evento e ele deve fazer a sua inscrição no site da Fundação Procon, que é o www.procon.sp.gov.br, no link cursos e palestras. O que vai ser discutido? O que vai ser discutido é justamente esse projeto da Fundação Procon, que é o tratamento e o apoio ao consumidor superendividado. O superendividamento é um fenômeno atual que vem aí acometendo vários consumidores que acabam acumulando dívidas, acabam tendo um descontrole do seu orçamento doméstico e chegam numa situação onde eles não conseguem liquidar e saudar essas dívidas. E aqui em Rio Preto, qual o endereço onde vai ser realizada essa palestra? Essa palestra, como você já disse, no dia 26 de setembro, acontece no auditório do Senac, que fica na rua Jorge Tibiriçá, número 3518. Tá ok, muito obrigada. Melissa Alcântara para o SBT Interior.